Norte Litoral TV Da pova de Varzinha e Vila do Conde Para todo o mundo NLTV Norte Litoral TV Olá viva, cá estamos então para mais uma edição da Nova Manhã e então para esta segunda-feira 15 de junho estamos a meio do mês, estamos a abrir mais uma semana um prazer imenso estar sempre na vossa companhia e para um dia que vai ter o céu nublado com abertas e aguaceiros, a possibilidade está mesmo aí e continuamos em estado de calamidade é também aquilo que nós podemos dizer deste dia 15 de junho em que vamos tendo então tal como disse o sol a brilhar, ainda que timidamente nesta manhã, farmácias de serviço Póva de Varzinha, farmácia Maria de Aira Vila do Conde de serviço a farmácia Ramos. Começamos sempre por olhar lá para fora, vamos ao encontro então da praia para já da Póvoa de Varzinha, para vermos aqui imagens em direto e podemos ver que está Nublina, no Voiro, junto às praias é isso que nós podemos ver então aqui nesta imagem que nos chega da praia da Póvoa de Varzinha se passamos para Vila do Conde poderemos também ver que temos o céu de certa forma cinzento Nublina, o sol a brilhar timidamente nesta manhã, é isso que nós podemos ver também nestas imagens que nos chegam em direto na praia de Azurada, em Vila do Conde. Muito bom dia por estar-se basta clicar no botão verde do Telecomando Mel também no YouTube lá estamos com o nosso canal na SAP Vídeos e tal como dissemos no Facebook Norte Litoral Televisão vá até lá, deixe a sua mensagem seja então através da televisão no seu televisor aí em casa pela Mel seja através das redes sociais através do nosso site no seu telemóvel no seu tablet nós chegamos a qualquer lado do mundo e é sempre muito bom estar na sua companhia daqui a pouco vamos também saber como é que vai estar o dia quanto à meteorologia para o dia de hoje olhamos então a previsão do tempo para hoje o céu nublado e possibilidade de chuva também algumas abertas é isso que nós vemos aqui pelo Norte e então 19 graus de máxima para Viana do Castelo e tudo muito nublado e chuva e depois o mesmo acontece para Braga com 21 graus de máxima e 11 de mínima já a partir do Porto temos algumas abertas e sol a brilhar mas também a possibilidade de água a ser 21 graus de máxima e 12 de mínima para a região do Porto em relação a cerca de 2 metros de altura esta a previsão do tempo para o dia de hoje entretanto nesta manhã vamos olhar uma primeira mensagem que já nos chegou pelo Facebook e que nos chega então da Tereza Nunes bom dia amigo Rui bom dia poveiros espalhados pelo mundo bom trabalho beijinhos muito obrigado à Tereza sempre uma simpatia no início de cada manhã já sabe também pode fazer como a Tereza deixar a sua mensagem no Facebook da Norte Litoral TV e nós daqui a pouco vamos até lá espreitar exatamente essas mensagens Norte Litoral Televisão procure, deixe a sua mensagem por lá agora vamos também espreitar as primeiras páginas dos jornais agora vamos então à revista de imprensa olhar as primeiras páginas dos jornais e começamos então pelo Jornal Público cá está a primeira página crimes contra gays, comunistas e negros eram rituais de iniciação começa hoje o julgamento de 27 elementos do grupo Hammerskins que cometeram vários crimes entre 2013 e 2017 também o destaque de fotografia para mais uma morte na quarta semana de protestos dos Estados Unidos da América passamos para a primeira página do Jornal I centros comerciais perderam muitas centenas de milhões por causa da pandemia é o grande título depois sem abrigo protestam em São Bento e parados mas não abandonados como está a ser feita a manutenção da frota da TAP passamos para a primeira página do Jornal de Notícias cesarianas sobem pelo terceiro ano nos hospitais públicos é o grande destaque depois também os bares que contornam regras e abrem como cafés passamos ainda para a primeira página do Jornal Correio da Manhã 10.530 agressores vigiados com a pulseira a violência doméstica em destaque nesta edição do Correio da Manhã passamos para o Diário de Notícias Almada Negreiros o grande ícone clasta português morreu há 50 anos é a reportagem que é apresentada nesta primeira página e nesta edição do Jornal de Notícias entretanto Nero Cirugiano sob suspeita a Polícia Judiciária avança na investigação a Ordem dos Médicos ainda não passamos agora para os jornais desportivos e então para o Jornal A Bola feita com Rubana Murim mão de ferro coração de ouro laje puxa pelo orgulho dos jogadores também outro dos títulos primeira página do Jornal Record Diego ameaça Vinícius no Benfica é o grande destaque e no Jornal O Jogo a entrevista a Matos Fernandes ex-líder do Futebol Clube Porto da mesa da Assembleia Geral sócios não quiseram trocar o certo pelo duvidoso assim olhamos as primeiras páginas dos jornais Fique em casa se puder promova o isolamento da sua família e o seu a nível individual reduz ao mínimo as deslocações para fora de casa apenas se precisar de bens essenciais como alimentos e medicamentos não promova visitas em casa e nas saídas mantenha a distância de cerca de um metro e meio de todas as pessoas este é um conselho da Direção Geral da Saúde Olhamos agora o trânsito na Palva de Varzim e Vila do Conde vemos que está um sol tímido nesta manhã praticamente não há trânsito aqui estamos a ver Palva de Varzim do lado direito Vila do Conde aliás Palva de Varzim do lado esquerdo Vila do Conde e sim do lado direito e vai sendo assim uma manhã com algum sol que vamos tendo mas um sol tímido nesta manhã aqui na zona de São Brás aqui por baixo passa a Nacional 13 ali ao meio naquela rotunda lá em cima passa o metro que liga as estações da Palva de Varzim até à Estação do Dragão Olhamos assim as imagens em direto também nesta manhã aqui na Palva de Varzim e também em Vila do Conde agora vamos uma vez mais até ao nosso Facebook até porque já chegaram mais mensagens nesta manhã lembrar que daqui a pouco vamos ter aqui conosco em estúdio o João Conde que já cá está então para nos falar de desporto para já vamos então ao Facebook aqui da Norte Litoral TV para vermos mais algumas mensagens depois da 13 temos também a simpatia da Candy Lopes que está em França bom dia Rui bom dia Portugal um beijinho grande de França muito obrigado a Candy Lopes beijinho grande também Fátima Rodrigues olá viva amiga bom dia amigo gostaria de mandar os parabéns ao meu filho Nuno Rodrigues que fez anos ontem obrigado e beijinhos muito obrigado então parabéns ao Nuno que ontem esteve a comemorar o seu aniversário também temos o Joaquim Costa Pedrinha Joaquim Costa que está connosco bom dia haja muita alegria neste dia grande abraço amigo Rui Nova grande abraço ao Joaquim Costa Argentina se viu na passada passada sexta-feira à noite exatamente Joaquim grande abraço então ao Joaquim Costa por estar connosco também assim nesta manhã nós gastamos para levar até si sempre em cada manhã mais uma edição da nova manhã daqui a pouco vamos falar-vos do desporto em destaque aqui na Norte Litoral TV Obrigado Música Nestes momentos difíceis que o nosso país atravessa por causa da pandemia Covid-19 todos temos que ser solidários por isso deixo-te um desafio fica em casa protege-te a ti e a toda a tua família faz como eu eu faço isolamento social todos juntos vamos vencer vamos dar então os parabéns a quem hoje está a completar o seu aniversário começando pelos famosos lá de fora o ator norte-americano Jim Balucci está de parabéns 66 anos e também o ator norte-americano Bill Patrick Harris a completar hoje 47 anos depois temos gente ligada ao Facebook da Norte Litoral TV a estilista Eduarda Lima Abreu está de parabéns parabéns a Eduarda também o Renato Pinto Ribeiro da Câmara Municipal da Trofa está de parabéns grande abraço a Fernanda Silva a comemorar o seu aniversário José Meirelles de Barcelos também a Raquel Ribeiro Ana Bela Taneia de parabéns o Manuel Serqueira a Bia Val para todos os votos de muitas felicidades o Tiago Emos e a Rúdia Silva todos a comemorar o seu aniversário hoje votos de muitas felicidades muitos e longos anos de vida todas as manhãs visitamos uma cidade da Europa ou do mundo hoje em destaque viemos assim até Madrid imagens em direto de Madrid lá é mais uma hora do que aqui muito sol em Madrid nesta altura estamos com praticamente 18 minutos depois das 10 aqui no Largo da Porta do Sol em Madrid ora cá está muita gente e viemos até Espanha precisamente porque a Espanha já anunciou que vai abrir as fronteiras com os países da Europa já a partir do dia 15 apenas com Portugal as coisas ficam mais retardadas a pedido do governo português que só vai deixar abrir as fronteiras precisamente a partir de 1 de Julho imagens em direto de Espanha onde os casos eram muito graves de Covid-19 mas nesta altura vamos tendo então cada vez menos casos em Espanha é isso que também ficamos a saber ainda antes de olharmos o desporto com a presença do João Couto aqui na Norte Litoral TV deixe-me lembrar-lhe que a nível de farmácias de serviço na Póvoa de Varzim temos então de serviço hoje a farmácia Mareideira em Vila de Conde de serviço a farmácia Ramos são as farmácias então de serviço para o dia de hoje entretanto um grande abraço para todos aqueles que nos vão acompanhando um pouco por todo o mundo através aqui da Norte Litoral TV a televisão oficial da Póvoa de Varzim e também de Vila de Conde olhamos agora então esses números da Covid-19 estávamos à espera que eles ficassem prontos para si e cá estão em Portugal 36.690 confirmados recuperados já são 22.669 infelizmente já morreram 1.517 pessoas no top infeliz dos casos confirmados vemos que Sintra passou para 2º lugar atrás de Lisboa que lidera 2.852 infetados 1.913 em Sintra depois vamos até Vila Nova de Gaia com 1.599 voltamos lá para baixo para Louros 1.436 o Porto aqui em cima com 1.414 casos Matosinos com 1.292 Braga 1.256 Amadora com 1.240 infetados e Gondomar com 1.093 os casos principais a acontecerem nesta altura na região de Lisboa e também do Val do Tejo é isso que tem acontecido de qualquer forma não deverá facilitar sempre que possível use a máscara é isso que nós aconselhamos então sempre que sair à rua e promova o distanciamento social nesta manhã vamos então agora falar do desporto porque temos muito o que falar está aí o campeonato da primeira liga será que temos novidades do Verzinho ou não é isso que vamos saber com o João Couto já a seguir 20 minutos depois das 9 da manhã João Couto conosco aqui em Instituto é lá viva João bom dia então que novidades é que temos relativamente ao desporto para já o Verzinho há novidades não há? Há mas ligeiras novidades tal como dissemos da última vez isto vai a conta gotas mas também de outra forma não é possível enquanto não acabar a primeira liga não é possível planear nada relativamente a datas o que há são mais três compromissos de jogadores compromissos com o Verzinho como sabem não há contratos assinados nesta altura não se assina nada assina-se um compromisso verbal e às vezes com dinheiros adiantados às vezes e portanto há mais três jogadores que se comprometeram com o Verzinho para a próxima época como são os casos do Álvaro Milhares que é um regresso depois de ter passado pela formação do Verzinho agora com 23 anos onde fez a esquerda um lateral de esquerda esteve no Souzense no Salgueiros no Nogueirense no Sertanense portanto já tem um percursozinho por estes clubes todos já tem um percurso ajeitoso o Verzinho falámos na última vez de que o Verzinho estava nas cogitações dois reforços do Canelas veio um para já veio um que foi o Manuel Pami ele tem 21 anos foi formado no Sporting portanto terá naturalmente uma boa escola em termos de formação e o terceiro e o último desta última fornada é um colombiano veio do Vianense num extremo de 18 anos John Renteria são boas as informações relativamente a este jogador vamos ver o que é que isto vai dar todos juntos para ver se tudo isto funciona portanto foi o sétimo reforço do Verzinho para esta época depois do Diarrá do Rui Silva do Ricardo do Guarda Redes e do Luís Pinheiro portanto quatro mais três fazem sete são para já são sete as novidades relativas ao Verzinho isto como eu disse vai a conta gotas vai muito legal não há há que estar atento porque ainda não é possível está previsto na segunda liga está tudo muito parado ainda claro está previsto em julho as coisas arrancarem em termos de época de esportivo vamos ver vamos ver e os próximos dias surgirão mais mais novidades mais novidades acerca do clube porque o clube nesta altura como sabes está parado está completamente parado portanto está-se a aguardar que que haja mais novidades os dirigentes estão atentos atenção eles não estão a dormir estão atentos porque porque nisto do futebol convém estar sempre atento do olho aberto atento e vigilante e vigilante vamos então aguardar essas notícias para já o que vai continuar na mesma primeira liga já com jogos importantes a partir de amanhã e aquilo que nós estamos a ver João é que digamos que os clubes os principais clubes aqueles de quem poderíamos esperar mais porque querem lutar pelos primeiros lugares da tabela continuam a jogar mediocremente eu diria o que é que está a acontecer o que é que podemos esperar agora nos próximos dias quando se fala já em possíveis chiquitadas psicológicas por exemplo no Benfica ou não para já não vai acontecer mas se calhar para a próxima época já se fala do regresso de Jorge Jesus ou não mas também já se fala há tanto tempo o que é que achas que pode acontecer e o Porto com dois pontos de vantagem e outros jogos pela frente está já com as faixas encomendadas não, não, não nada disso nada disso deixa-me dizer-te relativamente à qualidade dos jogos de que melhor não é possível se alguém conseguir fazer melhor que venha ou então que diga como é que se faz não se consegue estando corridas duas jornadas após esta retoma do campeonato naturalmente que as pessoas não podem esperar grandes resultados um ou outro jogo em função do resultado em função dos golos torna a qualidade um bocadinho melhor um bocadinho melhor mas nem isso nem mesmo isso faz-se aumentar digamos porque não tem público não há público não há gente a puxar não há enfim não há envolvimento não há emoção vinha das bancadas e depois vemos erros erros muitas vezes dos jogadores naturalmente os jogos de certa forma na cabeça dos jogadores quase que parecem treinos é aquilo que se passa é jogos treinos é jogos treinos é mas como dizia ainda hoje vi José Mourinho esta manhã na televisão ele dizer que é preciso que os jogadores metam na cabecinha que apesar de parecer um jogo treino os pontos estão em jogo claro e é isso que muitas vezes parece que não está a acontecer e está a acontecer aquilo que nós perspectivávamos não é de que estás a ver um jogo em casa onde quer que seja em silêncio ouve-se o falar exatamente não é ouve-se o falar do passa corta é para ti é para mim e não há aquela envolvência do público aquele puxar do público aquele broá exatamente aquela emoção toda de entrar em campo de marcar um golo viram-se para as bancadas neste caso ninguém se vira para as bancadas só tem cadeiras não tem barato e portanto faltará isto perdão para acrescentar alguma qualidade mais um bocadinho de qualidade ao jogo os jogos são jogos possíveis não há hipótese olha e por falar quanto a resultados o Porto como sabes ganhou ao Marítimo o Benfica empata é mais um empate é o quarto consecutivo o Benfica tirando esta paragem ou pronto juntando também esta paragem temos que juntar temos que colocar tudo isto temos que inserir tudo isto o Benfica não ganha desde Fevereiro vai com quatro empates seguidos quer dizer quer em casa quer fora é muito é de facto muito aquilo eu não sei mas aquele balneário aquilo deve deve reventar pelas costuras digo eu e depois houve uma coisa que o seu presidente fez quando do empate anterior com o tom dela em casa eu acho que não se faz de entrar para o balneário dentro ir ao balneário puxar as orelhas aos atletas à frente do treinador eu acho que ele não é por aí percebes eu acho que não é por aí teria escolhido uma outra ocasião que não é esta eu percebo esse rebanão eu percebo tudo isso agora há momentos certos para se poder falar às pessoas porque ele o Vieira não está sozinho quer dizer há toda uma estrutura que tem que ser responsabilizada de tudo aquilo que está a acontecer e depois hoje em dia a porta do balneário estava fechada estava assim senhora então isso soube-se tudo cá fora depois é muito provocante sai tudo cá para fora olha João vamos muito rapidamente também falar dos jogos eu ia só acrescentar uma questãozinha muito perdão ao leve relativamente aos jogos à retoma dos jogos à qualidade começarmos foi aprovado e eu penso que se vai manter creio que se vai manter há autorização para haver cinco substituições ora bem isso é um pau de dois bicos Rui isso é um pau de dois bicos dá muito jeito as cinco substituições dá muito jeito para quem está a ganhar e precisa de ganhar e precisa de queimar o tempo e de matar o tempo por um lado mas por outro lado também estás a ver que o árbitro vendo que foram feitas as cinco substituições dá também mais tempo dá mais tempo de compensação e nesse tempo claro e nesse tempo permite também recuperar enfim para quem está a perder dá-lhe também dá-lhe alguma vantagem mas também não vai estar a mexer muito é que repara cinco substituições é meia equipa tu no final do jogo se fizesse cinco substituições tu tiraste metade da equipa isto perde essência perde um bocadinho de essência do jogo do futebol do entusamento pelo menos aquilo a que estávamos habituados de essência do jogo claro perde um bocadinho portanto isto é bom para quem está a ganhar e precisa digamos que de mexer por aí fora etc nós às vezes a ver estes jogos até nos perdemos se esta é terceira ou a quarta substituição aí então ainda tem mais uma não tem mais duas tem mais uma quer dizer desvirtua um bocadinho esta questão do jogo eu dou alguma razão ao Vítor Oliveira ou ao treinador do Gil Vicente quando isto e eu percebo eu percebo porque as equipas tem que jogar de uma forma harmónica compactada não se pode tira dois da frente e entram outros dois quer dizer e depois se não resultar quem está no banco pode voltar a entrar outra isto não é futsal isto não é futsal é futebol saiu fora nunca mais entra naquele jogo João vamos olhar rapidamente os jogos que nós temos pela frente nesta jornada e já estamos aqui a ver deixa-me só salientar que há já amanhã um desportivo das Aves só ao Clube de Porto vamos ter o Rio Lado Benfica depois na quarta na quarta feira o Boa Vista recebe o Setúbal o Sporting recebe o Tondela o Guimarães vai receber o Moreirense é um derby ali da zona cometemos outro derby no Minho entre o Famalicão e o Sporting e o Braga já agora completar-se a jornada também com os jogos que estão ali em cima o Marítimo Gil Vicente o Santa Clara Portimonense é uma jornada em que podemos ter mais surpresas ou quer dizer depois de tudo isto que estamos a ver as surpresas não isso acontece sempre isso vai ser vai ser de facto até ao fim agora esta jornada tem aqui na sexta-feira tem aqui dois derbys do Minho exatamente Guimarães Moreirense e Famalicão Braga melhor do que isto não pode haver não é com quatro clubes do Minho na primeira liga e nesta jornada todos uns contra os outros folga há uma folga nesta jornada que é no sábado portanto para no sábado e recomeça depois no domingo com a jornada 28 que é aquela jornada que vai atravessar o São João o tal jogo na noite de São João que enfim que é um jogo quente entre o Porto e a Boa Vista o débit da cidade é o débit da cidade isto traz ainda mais emoção ao campeonato em função dos resultados que as equipas estão fazendo será o São João possível é ruim mas tem que ser mesmo tem que ser mesmo é para nos continuarmos a portar muito bem e estamos a portar bem relativamente a outras zonas do país é o São João possível temos pena não há festa eu digo haverá não há este ano não há este ano haverá não se pode fazer na rua admito devido aos ajuntamentos e por aí fora faça em casa faça em família e celebra-se na mesma e come-se e bebe-se exatamente e o santo continua e vê-se a emissão da Norte Litoral TV alguns apontamentos sobre o São Pedro e sobre o São João e essas coisas todas João então relativamente àquilo que vamos ter já amanhã o Porto a receber a ir às aves às aves digamos que é um jogo que é um jogo entre o primeiro e o último entre o primeiro e o último entre aquele que é sem campeão e o outro que está em maus vençóis para descer sim e que já não tem grandes hipóteses de se muito poucas é efetivamente muito poucas tem 13 pontos aqui o que é que o adversário acima é o Porto Imonense relativamente a estes jogos João uma pergunta repara a equipa está condenada não há quase nenhuma hipótese de se manter na primeira liga uma equipa destas tem digamos que motivação para jogar ou isto é é mais um jogo para aqueles que já sabem que vão descer a divisão ou os jogadores vão tentar mostrar aquilo que são até para se fazerem de montra digamos assim para outros clubes e para poderem dar o salto um bocadinho isso mas acima de tudo o profissionalismo eles têm que demonstrar em campo que são profissionais são pagos para isso são pagos para cumprir como tal tem que lutar até ao fim um profissional é assim agora independentemente de estar com a cabeça do outro lado já está comprometido comprometido com outros clubes de espreitar uma saída porque o Aves vai afrontar um determinado clube e pode o jogador querer mostrar-se a esse clube mas acima de tudo tem que respeitar a camisola que vestem naturalmente e respeitar também a profissão porque eles são profissionais de futebol não fazem a maneira da vida só fazem aquilo e como tal tem que fazer bem feito então voltando ao jogo de amanhã do Porto com o Desportivo das Aves não são fábios contados para o Porto? não, não são nem pode ser nem o Porto pode encarar isso dessa maneira Porto vai encarar como um adversário dito normal no seu campeonato em que quer ganhar e para manter a liderança como sabes tem que ficar a perna com menos de dois pontos não é muito parece muito parece uma vantagem muito grande não é não é porque há aqui jogos importantíssimos a reta final do campeonato isto nos últimos três jogos Rui isto é de enfim é do melhor que pode haver nos últimos três jogos reparem há um Tondela Porto e um Famalicão Benfica isto só para falar nos dois grandes na jornada seguinte há um Porto Sporting e um Benfica Guimarães exato e depois da última jornada portanto o Porto vai a Tondela recebe o Sporting e vem a Braga o Porto vem a Braga termina em Braga termina em Braga enquanto que o Benfica fica à espreita de jogando o Benfica jogue nas Aves na última jornada portanto o Porto ainda tem que lhe dar certo? bem assim como o Benfica o Benfica tem que ir à Madeira por exemplo ao Marinho portanto ainda temos os dois pontos não quer dizer nada o Benfica que tem estas duas jornadas fora de casa foi agora em Portimão e agora vai ao Rio Ave também sim vem aqui a Vila do Conde e vir a Vila do Conde não vai ser não vai ser nada fácil nunca é fácil para ninguém e repara há uma outra coisa que está a acontecer relativamente aos jogos olhando para a qualidade olhando para os jogos e também para os resultados e há aqui coisas curiosas se numa jornada há um clube que perdeu em casa pode acontecer naturalmente no jogo seguinte está a recuperar está a ganhar fora isto tem algum efeito relativamente por exemplo na falta de público os jogos dos grandes fora de casa porque fora de casa é sempre muito complicado a assistência do clube da casa a puxar pela sua equipa torna acrescenta ainda alguma dificuldade sem público naturalmente que isto favorece favorece entre aspas um bocadinho os chamados clubes grandes mas é que me digo o profissional de futebol tem que se abster de tudo que envolve tudo que está em volta do campo e apenas isso ao concentrar-se no jogo e ter um melhor desempenho e vamos ficar à espera desse melhor desempenho entretanto hoje ainda vamos ter mais uma edição da bancada litoral em que o João Conto vai estar aqui na Norte Litoral TV lá para o final da manhã vamos ter-se em direto por volta do meio-dia então o João aqui com a edição da bancada litoral e João vamos agradecer a tua presença aqui no programa Nova Manhã vamos marcar encontro para mais logo então para falarmos de desporto Norte Litoral TV e nesta altura estamos já com a cerca de 25 minutos sensivelmente das 10 da manhã nesta edição em que vamos estando na sua companhia e é naturalmente um prazer estar aqui consigo lembrar as farmácias de serviço para hoje Palvo de Varzinha Farmácia Maria de Era Vila do Conde a Farmácia Ramos já olhamos as primeiras páginas dos jornais já olhamos as praias da Palvo de Varzinha e de Vila do Conde já fomos até Madrid já falamos de desporto já damos parabéns a quem hoje faz anos e restará a dizer que por exemplo falando de algumas dos acontecimentos que marcaram a história para este dia em 1520 Martinho Lutero era excomungado pela Santa Igreja e pelo Papa em 1752 através de uma experiência um senhor chamado Benjamin Franklin provou que um relâmpago era afinal de contas eletricidade e um facto histórico dizer que em 1922 neste dia Gago Coutinho e Sacadora Cabral chegavam ao Rio de Janeiro concluindo a primeira travessia aérea do Atlântico Sul e então ligando as cidades de Lisboa de avião até ao Rio de Janeiro apenas alguns dos acontecimentos que foram marcando a história ao longo dos anos para evitar a propagação do novo coronavírus evite tocar nos olhos nariz boca com as mãos evite também contacto próximo com pessoas doentes limpe e desinfeto com frequência objetos e superfícies de contacto em casa ou no local de trabalho e evite partilhar comida ou objetos seja um agente da saúde pública um conselho da Direção-Geral da Saúde olhamos mais uma vez o trânsito nesta manhã para vermos continuamos com o sol tímido nesta manhã está no voeiro junto à praia e são as imagens da Póvoa de Varzinho e Vila do Conde do lado esquerdo do Póvoa de Varzinho do lado direito do Vila do Conde junto à estação do metro de São Brás aqui na fronteira entre as duas cidades e Vila do Conde e Vila do Conde e Vila do Conde Música Música Assim estamos a fechar portas a esta nossa edição da Nova Manhã. A edição para esta segunda-feira estamos assim a abrir mais uma semana. Esta é a televisão da Palma de Varzim, Vila do Conde, levando até si a todo mundo aquilo que por cá se vai passando. Um prazer imenso estar assim na sua companhia. Para quem nos vê na versão em direto, então até amanhã. Com mais uma nova manhã, para quem nos vê na versão gravada, tem acima de tudo a continuação de um ótimo dia. E nós estamos por aí em qualquer programa da Norte Litoral. Um grande abraço, boa segunda-feira. Música 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 Música